Olha Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios De esperanças De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado E as lembranças Coisas que eu quis ser E não fui Olha, você vive Tão distante Muito além do que Eu posso ter Eu Que sempre fui Tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja meu amante E meu amor Vem seguir comigo O meu caminho E viver a vida Só de amor Só de amor Olha Olha, você vive Tão distante Muito além do que Muito além do que Eu posso ter Eu Que sempre fui Tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Te juro, meu amor A hora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja meu amante E meu amor Vem seguir comigo O meu caminho O meu caminho E viver a vida Só de amor 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 Só de amor